Fala galerinha da Bripe, beleza? Matheus Lopes aqui, pra quem não me conhece eu sou o produtor da Bripe tenho um relacionamento com a plataforma há mais de 3 anos e ao longo desse período eu já faturei mais de 30 milhões de reais na plataforma e eu fui convidado pelo pessoal da plataforma Bripe pra estar falando um pouquinho sobre a Black Friday pra você pra você aproveitar essa Black Friday pra você vender muito, pra você ganhar muito dinheiro e eles separaram algumas perguntinhas aqui muito interessantes que com certeza vai te ajudar e eu vou estar respondendo ela aqui pra você aproveitar essas dicas e colocar muita grana no seu bolso então vamos lá Primeira pergunta Matheus, qual a importância da Black Friday pra quem tem um e-commerce? Pessoal, a Black Friday é importantíssima principalmente pra quem vende pela internet se você for parar pra pensar os nossos clientes, as pessoas que compram pela internet elas já se preparam quase que um ano inteiro pra chegar a Black Friday e ela tá fazendo algumas compras então no sumiconsciente das pessoas naquele intervalo ali do mês de novembro eles já estão preparados pra compra então pra quem tem um e-commerce é importantíssimo aproveitar esse período pra você dar algum desconto do seu produto do seu treinamento ou até mesmo do seu serviço pros seus consumidores aqueles que já estão interessados no seu produto eles adquirirem então você aproveitando essa deixa da Black Friday de falar de promoção você com certeza vai estar fazendo vendas pra aquele cliente que nunca te comprou e agora vamos lá pra segunda pergunta Matheus, como você se prepara para a Black Friday? eu, Matheus Lopes, eu trabalho com produtos físicos com encapsulados então quando chega a Black Friday eu não gosto de trabalhar com desconto e sim com mais produtos com produtos de bonificação e bônus exemplo, eu vendo um tratamento de cabelo pra um mês por 100 reais é o preço do meu produto um tratamento pra um mês por 100 reais na Black Friday eu não vou dar desconto esse tratamento que custa 100 não vou vender por 80, vender por 50 não, eu prefiro colocar mais produtos pelo mesmo preço ao invés do cliente comprar um produto por 100 reais um tratamento pra um mês ele compraria ali, digamos um tratamento pra 3 meses pelo mesmo valor que assim eu consigo de certa forma manter o meu faturamento abaixando um pouquinho a margem colocando mais produtos mas fazendo uma oferta atrativa para os meus clientes quem trabalha já com infoprodutos que seria cursos, treinamentos, serviços talvez a ideia da promoção seja interessante porque não tem um custo de produção não tem que enviar o produto pagar o frete e tudo mais é só o treinamento e pronto e vale a pena você avaliar qual que é melhor pra sua operação pra você estar fazendo isso daí e aproveitando essa Black Friday agora vamos lá pergunta número 3 Mateus, eu devo rodar mais anúncios na Black Friday? olha, eu vou falar por experiência própria sim, você deve rodar mais anúncios na Black Friday e não somente isso você deve fazer ofertas pra essas pessoas matadoras como assim ofertas matadoras? as ofertas da Black Friday seja um desconto no custo do produto seja até mesmo mais produtos no caso dos produtos físicos ao invés de um produto por 100 3 unidades por 100 reais então a gente deve procurar essas pessoas que já tiveram interesse no nosso produto e tá fazendo ofertas específicas pra elas que com certeza vocês vão vender e muito então na Black Friday nós devemos fazer mais anúncios e principalmente fazermos anúncios exclusivos pra Black Friday vamos lá pra próxima pergunta pra quem é afiliado vale a pena focar em apenas um produto ou ter vários produtos na Black Friday? isso aqui é muito pessoal mas eu vou dar a minha opinião aquilo que eu acho que eu sempre fiz e sempre funcionou eu gosto de pegar a minha energia por completo e focar em apenas um produto aquele produto que eu acho que eu vou ter um resultado melhor porque se eu variar muito os produtos pode ser que o meu resultado caia pela minha operação a minha cabeça tá focada em várias coisas eu posso misturar a estratégia de um com o outro eu posso não fazer a estratégia correta para os mesmos produtos eu posso acabar errando ali em algum ponto e o meu rendimento diminuir agora se eu escolho o melhor produto aquele com mais potencial e eu foco 100% das minhas energias nele eu consigo dar o meu melhor e o resultado também vai estar sendo melhor então a minha dica é você pegar um produto o melhor produto e focar somente nele vamos lá agora para a próxima pergunta quais dicas você deixa para quem quer vender muito na Black Friday? olha, se você está assistindo esse vídeo e você quer aproveitar a Black Friday eu vou te dar algumas dicas para você ganhar dinheiro primeira delas foque em somente um produto que eu acabei de falar um pouquinho antes segunda dica faça anúncios patrocinados e utilize os mecanismos orgânicos das redes sociais Facebook, Instagram, TikTok, QI para você atingir os seus clientes de forma orgânica e também estar vendendo sem gastar com anúncios porque quando a gente fala de Black Friday a gente fala de desconto de promoção a gente fala de tudo aquilo que chama a atenção do nosso cliente a gente fala de tudo aquilo que chama a atenção dos consumidores então nós temos que aproveitar todos esses braços de venda e estar atuando em todos ali fazendo as nossas ofertas com desconto com produto de bonificação para a gente faturar o máximo possível então eu acho que somente essas dicas já vai te ajudar a faturar muito e por último a pergunta mais especial Matheus qual a melhor plataforma para vender produtos nessa Black Friday e por que? pessoal sem sombra de dúvidas a melhor plataforma para você estar vendendo nessa Black Friday é a plataforma Bribe além dela ter uma loja com diversos produtos excelentes para vender produtos fáceis de venda com comissões altíssimas é uma plataforma de extrema segurança e confiabilidade com uma taxa bem baratinha que oferece um dos melhores índices de aprovação de cartão e que com certeza você vendendo pela plataforma Bribe você vai conseguir faturar muito nessa Black Friday e eu espero poder ter te ajudado e aí Tchau, tchau.